Agora é o seguinte, você tá pensando aí numa possibilidade, numa oportunidade de emprego agora, pro período junino, inclusive, né? Tá procurando aquela oportunidade no mercado de trabalho? Vem comigo, já pega papel e caneta pra conferir as oportunidades pra essa quinta-feira, hein? Vamos virar esse jogo! Bom dia, Bahia, seu parceiro, tá junto com você aí, hein? Já na sua tela, as vagas pra hoje. Açougueiro, duas vagas, ensino médio incompleto, experiência de seis meses na função, salário a partir de R$ 1.800. A assistente de departamento pessoal, são três vagas, superior e incompleto, em recursos humanos, administração, ciências contábeis, já a partir do terceiro período, né? Do terceiro semestre. Salário a partir de R$ 1.450. Girando tela, mostrando outras vagas pra hoje, auxiliar financeiro, uma vaga, ensino médio completo, também experiência na área, hein? Salário a partir de R$ 1.320, mais benefícios. Cortador de roupas, uma vaga, ensino médio completo, experiência mínima de só um mês na função. Então, você que não tem muita experiência, essa vaga serve pra você. Salário a partir de R$ 1.800, mais benefícios.